ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. O novo estádio do Palmeiras, localizado na cidade de São Paulo, cheio de estilo e conforto para os torcedores do Verdão. Obrigado. Rola a bola no granado. Bola enfiada entre a marcação. Chegou! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Com lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Desarmou o adversário e saiu com ela. Breno. E a bola chegou nele. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Pode ir com tudo, está valendo. Gabriel. Lá vem o passe pelo alto. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Breno. Chegou bem. Recuperou a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Procurou alguém ali na frente. Lucas. Meteu ali pela esquerda. Tentou o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? Eles já recuperaram a bola de novo. Abriu ali pela direita. Aí não. Ruim. Ruim demais o passe. Lucas. Jogou na frente para ver o que dá. Breno. Breno. Voltou para o jogo. Opa! Que presente para o adversário. Ele deu um chute forte para frente. Rixa. Rafael Veiga. Partiu com a bola. Opa! Que beleza! Quase saiu do outro placa. Ele fez tudo certinho. Só faltou um pequeno. E faltou. E pegou de cabeça. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Fim do primeiro tempo. Mérgios da defesa que não tomou o gol. Demérgios do time que acabou não fazendo esse gol. Mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente. E às vezes tem isso. Um 0x0 que merecia muito mais. Merecia gols. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Já começou o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude. E não só os lados em que as equipes atacam. A batida para o gol. Boa defesa do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E o time perde a bola no ataque. Lucas. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada pelo... A batida! Divida metida de bola. Essa linha de empenho de novo foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube de fazer disso em bom. Lá vem ele de novo. Aí não, tem que jogar lá para frente. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Gabriel. Jogou a bola lá para frente. Abriu o jogo lá na direita. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Vem o passe. Ele mandou a bola para frente. E ele aparece para o corte. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Abatida! Mandou mal. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava tendo e morto, então. O que mais é de sair. Lançamento por entre a defesa. Lá vem o tiro. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Buscou o companheiro pelo alto. E ele perdeu o domínio da bola. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Se difícil, aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Recebeu o passe. Não vai acontecer mais nada. O Júnior está encerrando a partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje.